Olá meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça meu bem de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Todos os vídeos meus que você assistir, você deve clicar no sininho, vai aparecer a opção todas. Você clica em todas e no joinha, assim o Youtube entende que você está gostando do meu trabalho e mandará pra você em primeira mão todas as novas notificações do nosso canal. Quero responder a muita gente que me pergunta qual é a forma que eu trabalho espiritual. Se é umbanda, se é candomblé, se é quimbanda. Então eu estou respondendo assim. Vai fazer 44 anos agora em fevereiro que eu trabalho espiritualmente. Fazendo todo tipo de trabalho espiritual nos fundamentos de umbanda e, se necessário, nos fundamentos de quimbanda também. Caso você necessite e queira algum trabalho espiritual pra qualquer área da sua vida e queira me procurar, os meus contatos para o WhatsApp estão abaixo dos meus vídeos. Mas antes de qualquer trabalho, tem que passar por uma consulta com os orixás através do jogo de bojos. Os orixás conhecem o destino de cada pessoa. Os orixás orientam, esclarecem, tiram as dúvidas e indicam o trabalho exclusivo pra resolver o seu problema. Tá bom, meu bem? Não esqueça também do nosso sorteio todo dia, 13 de cada mês. Você tem que estar inscrito, compartilhar, deixar um joinha em todos os vídeos meus que você assistir. E abaixo dos vídeos, nos comentários, o seu nome completo e a frase, quero ganhar o meu prêmio. Hoje eu vou passar pra você uma grande oração, poderosíssima, pra você que quer trazer o seu amado ou a sua amada de volta. Você deve fazer essa oração 13 dias seguidos. Você deve compartilhar. Você deve mentalizar e fazer a oração junto com a mentalização. Ah, Ivete, o que que é mentalizar? Mentalizar é você imaginar a pessoa junto de você da forma que você quer que ele vive com você. Tá bom, meu bem? E faça a oração junto com a mentalização. Fé e pensamento positivo. Antes de passar a oração pra você, eu quero pedir aos meus amados e queridos inscritos e seguidores que façam uma visita no nosso novo canal do defeto da crença com Ivete Freitas. Assim você vai estar me ajudando a cumprir a minha missão e vai estar aprendendo novas magias e orações diversificadas. Vamos à oração. Minhas amadas e queridas pombas giras, façam a sua gira e afaste fulano de tal meu amor de qualquer mulher com quem ele esteja nesse momento. E se estiver, que ele chame-a pelo meu nome. Senhoras pombas giras, quero amarrar o espírito, o corpo de fulano de tal, pois eu quero fulano de tal completamente apaixonado por mim, mas também quero fulano de tal, dependente do meu amor. Eu quero vê-lo louco de amor por mim, me desejando como se eu fosse a única mulher da face da terra. Senhoras pombas giras, quero o coração de fulano de tal preso ao meu eternamente, que em nome das senhoras pombas giras, floresça esse sentimento dentro do coração de fulano de tal por mim, deixando preso ao meu eternamente, deixando preso a mim 24 horas por dia. Senhoras pombas giras, confio nos vossos poderes, e vós há de trazer fulano de tal para mim, pois eu o desejo e quero depressa, pelos poderes oculto, que fulano de tal comece a se desesperar de amor por mim, a partir desse exato instante que ele pense somente em mim, como se eu fosse a única mulher no mundo, que fulano de tal venha correndo para a minha vida, encontrar comigo cheio de paixão, cheio de amor, que ele não tenha sossego, enquanto não me procurar. Senhoras pombas giras, eu te imploro, para que traga fulano de tal, e que venha me amando muito, venha manso como um cordeiro. Eu agradeço as senhoras pombas giras, eu prometo sempre levar os seus nomes comigo, ó poderosas pombas giras, quero de volta meu amado fulano de tal. porque ele entristece com o seu desprezo, que ele esqueça e deixe de uma vez por todas, todas as outras mulheres, outros amores, e os que queiram nos afastar, que fulano de tal desanime e esfrie para com todas as pessoas, que fulano de tal se sinta sozinho, humilhado, envergonhado de tudo e por todos, que fulano de tal volte para mim ainda hoje, e peça meu amor o meu perdão. Ó lindas, poderosas, pombas giras, que nesse momento fulano de tal não queira mais estar com ninguém, nem com amigos, muito menos com qualquer outra mulher. que fulano de tal volte definitivamente para mim, de corpo, mente, alma e espírito. Assim eu decreto, decretado está pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração, paz e luz para você, paz e luz para todos.